Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Isso é a primeira notícia. Australia declara a linha mais segura consecutiva. Departamento Meteorologia de Austrália, a terça semana, fenômeno climático, a linha mais segura consecutiva. Ombudsman, 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 ombudsman. Nós estamos aqui para anunciar que o nosso outlook mudou para a linha. Nós não estamos anunciando que a minha perspectiva mudou na linha não significa mudou. Nós estamos no Pacífico, nós mudou na condição da linha. Claro, agora nós temos tendência a ter uma mudança na parte norte e no leste de Austrália durante o ano. Também, nós estamos anunciando que a minha perspectiva mudou durante o ano. Nós estamos anunciando que a minha perspectiva mudou para a linha mais segura. Nós estamos anunciando que a minha perspectiva mudou para a linha mais segura. Nós estamos anunciando que a linha mais segura mudou para a linha mais segura mudou para a linha mais segura. Nós estamos anunciando que a linha mais segura mudou para a linha mais segura mudou para a linha mais segura mudou para a linha mais segura. Então, a gente tem que ver com 50 ou 50 milímetros de zona de balão e parte sudeste, porque a gente tem que irá aqui, que provoca inundação e fatigar barra, e a Gisela no New South Wales. Norte-Koreano celebrar a lorong inang-nian. Medi estatal, a população Norte-Koreano celebrar a lorong inang-nian e a terça semana, e a Pyongyang. Vídeo negra e tangravação, a agência notícia-estado do Norte-KCNA, NB Maklabele verifica a forma independente dos reuters no Hatu-dukatek, a população Iapyongyang, com a iPhone, no Farre presente-basirane inang. E a lorong sanul resinen, full novembro, tinang, rirondosan resinenrua, norte-coreano, designado lorong ne saihane san lorong inang-nian. Autoridades paquistãs, Sunu Aymuruk Droga, NB prende o valor dolar americano, bilhão ida virgula tolo. Pilihan masiva, bot hotonelada sanul resimvalu, metrika droga, no valor dolar americano, milhão ida virgula tolo, iha kuarta semanane, simu hotu iha Islamabad, husi forsa antinarcóticos pakistãun. Durante cerimonia Sunu Droga, Diretor Jeral ANEFI, Major General Gulham Saber Narejo, Organizacãun prende o na metrika tonelada, atusida valor resimhat, husi narcótica e tinangne. And today, in front of you, it is about... Paquistãn, estrategicamente, localiza iha fatin nebe porcento balun resimhat, producção heroína iha nação vizinho Afganistã, nebe iha momento ne, transição ni husi Paquistã, ba comunidade internacional, no internacionalmente iha Paquistã. Iha tipo narcótica o ioi, ne makanesan sintético no orgânico. Orgânico ne, ópio no heroína ne, bla bla, a, me be, agora iha aimorub droga sintético, no normalmente bolu metafetamina, ICE ou cristal. Autorrerne afirma, aimorub droga nebe prende makanesan, HACC opio, heroína, amfetamina, metamfetamina, cetamina, cocaine, no tap sanas estasi, al prajolam, no mos rose, hamutuk ho aimorub siraceluk, nebe ho cuantidade bot, no produtu kimiku siraceluk, nebe proibido. Pakistan no dar kanal prinsipal bad droga sirac, nebe dada saihusi vijinyu, parte west afghanistan, no halo produtu heroína bot liu iha mundu, ho produtu HACC. Policia ateteng, manifestante besi krihontolu nulu resim, kontra restrição covid-19 iha brusselas. Iha domingo semanane, policia ateteng, manifestante besi krihontolu nulu resim, tun iha dalaninin brusselas, podihalo protesta, soru restrição siracene, nebe goberno impuinti va combate pandemia covid-19. Jornal Le Soi relata, iha manifestação ne, moço confrontação entre manifestante siracena polícia, tamo manifestante siracena, toda bomba no foguetes. Iha quarta ne, Bélgica iha restrição macaz ba coronavírus, nebe takadalan ba utilização máscara no ejecuta serviço e uma, tamo caso ne, sai iha laloran da hat, iha nasão ne. Primeiro Ministro realiza serviço fúnebre ba legislador britânico siracene be asasinado. Primeiro Ministro Boris Johnson, hamutu co britânico siracelo, kiaterça ne, participamisa fúnebre David Amesnian, legislador nebe retan ojo, iha encontro no votação, iha fulankotuk. Ex-Primer Ministro David Cameron, no principal líder oposição, Keir Starmer, assiste serviço religioso, iha catedral Wadsmyster, iha Londres. Misane lidera o si cardinal Vincent Nichols, líder católica, nebe asliu, iha Inglaterra, no Vales. Iha mensagem o si papa Francisco, nebe fônia sentido condolência ba família Amesnian, elogia serviço público, nebe naquanto ho oferece an, ho si membros legislador, nebe atudo niha preocupação profunda, ba emakia no desvalorizidu. Amesnian, aman ho si uan naen lima, nebe ho idade, nen nulu resinen, retan oho iha igreja ida, iha distrito nebe circulo votação iha passado. Povo agricultor siracene e Índia, realiza manifestação, ho massa no mantém pressão ba primeiro ministro. Primeiro ministro, narendra Modi, rende ba agência ato revoga leisira con ba reforma agrícola. No iha segunda ne, agricultor indiano siracene, realiza manifestação, ho massa, ho de exige apoio, ho folin mínimo, ba produto roto, la os deit, ba fós, no trigo. Movimento protesta nebe lança ho si agricultor siracene iha tinan ida lheu ba sa inodar desafiou politica sério ba goberno hindu kodi hau reforma no rezulta primeiro ministro halau comprimisio supresa iha sexta semana nai. Am exige lei ida ho si goberno ato garante apoio mínimo ba tos na in siracene wazhe ema ato situresin mag la kon vida iha momentu idane. Ami hakarak goberno taumatan ba siracene familia no tenki haremos politica poluson niyan amimos kontra politica no leine be mag sirac hakarak introdus no ne se iha nafatin prekupasang barak maita no amimos hakarak kualiakona ba asunto siracene hoto. Vij kanun je lhe karna chate hai to yeh bhoot se sawan hai inpa sabpa ba chit karna chate iha luknau kapital utar pardes nudar stado nebe populasaun barakliw iha india iha nebe partidu bratia janata se bukapuder ba elisang ustadunyan iha ini siutinang oinmai tedes detinang rihunrua ruanulunia rohan agrikultor rihun barrihun helaihan niubdeli ninin nudar partidahusi azita sang masa nunefopresang bomodi ato kansela reforma komorasaun agrikultor siram makhalo maib lidar siram fohan katek protesta se kontinua to guvernu promete ato introdus lei nbe garante folin minimo ba aihan hotu primeru ministru kanada hateteng governo sehalo bototo hodi apoya povu colombia britannica primeru ministru kanada hateteng governo sehalo saida dite mkbele hodi apoya povu colombiano britannica iha tempu defisil ne trudeu klarifika baju ronalista sirai hodi 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 kintana katek otawa haruka dadang ona pesual militar hatus resen hodi ajuda recuperasau no iha tan emarihun neb tuir padrão i can confirm there are hundreds of canadian armed forces members currently headed to british colombia hodi confirm katek membro forza armada canada atus ba atus mag agora se viajela iha colombia britannica hodi fo apoya bwato hodi fornesimento ba ho provisional ho leader indígena sira iha leader comitariu hodi garante katak ita halobuat hotu nebe itabela hodi apoyo povo colombia britannica iha tempus usari dan to support the people of british colombia through this incredibly difficult time for those who understand and recognize that these events are increasing in regularity basira nebe ma compreende no recuñece katak eventus aumenta regularidade tambah efet usi mudanza klimatica iha speranza mos hatu ita dezen wale ona iha mapa sentrada batinan riurah tolnulu nebe makintah etan iha colombia no lideransane canada hatuduhela iha fase internasional hatuduri emma miliang silat selub usi planetane bab pozisau nebe itabela compreende katak agor adang ita persija halobudansa iha itania comunidade ho iha itania economia nebe sei protege ita usi eventu irakne iha futuro to make the changes in our community and in our economy that will protect us from these types of events in the future no meru nebe mate tambah inundasang nebe makas no rai halai ho de estraga parte balong usi colombia británica nyan no provincia canada declara estado emergencia ministro seguranza pública canada afirma autoridade sira confirma ona ema idamate hafen udan bot no tahu nebe estraga dalan no halocidade no fojo balong sei isolado pelo menos emana intolu lacon no ema rihon sanul resino malu magdes loka va província costa pacifico udan bot nebe aconteste relaciona o clima nebe atingi iha colombia británica iha pulan hirakliwa no insendiu florestal nebe makas iha rezia ne no anin bot mos estraga sidade iha pulan junyu nyerohan disaster ne belesai hanesan istoria ida nebe karung liu iha canada primera dama stars unidos america simu aihun natal aihun natal tindang nyan maksanul resimvalu hobalum for frises kusi norte karolin aihun ne toho korupsada kudanian nebe ikus mai selori batau ihasal ajul kodine halotuir tradisong nebe halau durante administer sang lider sir uluk nyan australia sefasilita lutan restrisan fronteira internasional yang lorong ida pulan desembro premier ministro scott morrison deklar australia sepermiti estranjairu sira atutama ihana saune hau ya lorong segunda pulan novembro tambah sehola tanpa suho di hau fali viajan internasional na apoi ekonomiya 1st december december fully vaccinated eligible visa holders hau hau si lorong ida pulan december tina rurong resi ida emasira nebe saian san titular ba visto sira nebe eligible sebele mai iha australia sen presidia atu aplica ba izenção viajan vaga nain elizibel inclui emma matenek no emma morris hamuto co-estudantes nunemos ajuda humanitario servicio temporário no visto familia provisor além de introdução viajan singapuranean nebe hau ya lorong ron resi gida full dezembro dinan rio ron resi gida australia seiximo cidadão timor sira hotu nebe makas simu an vacina san japan no korea cidadão japan no korea nian sira nebe visto ida walido sebele halo viajan usi sira nia nasão hodihela iha quarentena hodih participa iha programa ne ihen nbe estado no teritorio sira oferece oportunidade ne sing persija nian injen sang viajan retorno usi trabaldor no aluno kualificado sira ba australia ane san mark importante ida iha aminia dalan bakkotuk ne mark importante ida konaba buat nebe australia sira pansege halo hodi atingi no fo dalan ba amy atuh hal idane signifika ekonomiya nebe bot ba it tanya nasam direto barai laran tomak nebe persija trabaldor sira ne no hakarak kare estudante sira ne filafali no atunune amy seih hakarak atu akontese iha primeru dezembro amy halo idane tuir dalang nebelos iha primeru amy ateten mai ita atuh hetan australia nia uman nebe kompletu ona no katak buat nebe akontese des de fulang idane nialaran no husi primeru fulang oin mai ita seih husimufali alunusira ita seih husimusira ho vistuh hirak kualifikado nebe mak persija tebes atu asegura katak ita bele aproveita duni rekoperasan ekonomika nebe makita serbisu atu asegura hau niha kompletu karik ita hen katak iha rihun atus ruha ka iha nebe nebe koresponde ba kategoria vistuh kualifikado no seluktan nebe ita hen katak bele manan idane karik siralori sirahotu to dezembro ka siralori sirahotu kompanha aerea sirah se responde o positivo ba idane nos sejare aviang barra kliutan iha anen servizo iha bailaran mos significa katak ema sirah nebe maifali ba australia mos se for servizo iha terren tomak tambane makita hacarak a segura recuperação ekonomika people coming back to australia will also mean jobs on the ground right around the country so we're looking forward to because that will secure that economic recovery on the issue iha tinang riuroro lulu fulan mayu australia takanya fronteira internasional for licença date ba cidadão no residente permanente sirah mcbele tama iha proposta konune beleh ha menos propagação covid 19 regra hidra ne relasada iha semana hidra kikus ne pode permiti membro familia sirah si rai liur at tama morrison mos afirma situação ne se aumenta hoci loron ida fulandes em rutina ne at do ne permiti vacinação hoci corea do sul japão no estudante sirah nebe simu vacina negocio sirah bolseiro sirah no refugiados restrição ne hanesan impulso bot base tor educação iha camberra no estudante estrangeiro sirah o folin mais ou menos bilhão tolu nulo resen lima iha tinan ida ba economia australianen movimento potencial ne se halau iha loron ida a un grupo estudante internacional to iha nação singapura tambah iha ona efeito entre nação gruane colpasse calçada mono iha brazil durante evento natal iha segunda ne em marihun metin hela iha fatin co hussi colpasse calçada nebe mono iha cidade joinville brazil CNN pelo menos se matou nulo maquetan caneg durante parada natal iha besi mota casoeira miti masira alta on o hospital no fatin acidente ne halou na isolamento CNN nos informa Departamento Infraestrutura Urbana no Defesa Civil se halou conclusão vistoria iha estrutura local balor noutu irmãi Força Aria Canadá lori abestimento o avião ba residente sira nebe afetado hússi inundação transporte se onhe domingo ne húdi fornece a iham básica han e sembe produtos local no a iham ba animal sira tambem impact hússi udang nebe recorde iha parte barca e colombia ha mousse dificuldade ba iham no combustível pacote hússi Força Aire Royal Canadá tam ba helicóptero e instalação helicóptero ne se lori abastecimento ba comunidade indígena sira ne be afetada hússi inundação ha foi udang bot ne betun e a costa sul província oeste canadá declara estado emergência ha foi fenómeno menebe conhecido a nesan mota atmosféric lori udang bot durante lorong ruan laran udang bot sob estrada no ferroviário tese vei goberno no região e fat insira selo que na saun not tak aceso ba cidade balum e sábado calang mais ou menos em rihun san res inhat max e continua comandade nebe helia parte oeste colombia afetado ba inundação ha foi mota bot un rode ameaça no estrago comandade neuma nos san um laran tenemos 22 comunidades del município que están bajo el nebe besi ca sae ona vizinho ba município bazo balum cada tempo nivel mota sae ca udan bot reparte nebe as efeitos nemoso na inundação ne a tebes e se producen los efeitos de marea pues los niveles de inundación son mucho más profundo ter medio local total familia rihun tolo atos nen mac afetado hus inundação nebe acontece e cidadan medio balum população barak mac muda on bafate nebe seguro me ursi perspetiva nebe ladiak autoridade no agência socorro sira buka atumitiza situação emergência nem autoridade sira se rala reunião com abastão risco extraordinária onde discutir medidas sire nebe mac atu foti ronune be lehetan ajuda ba com nade nebe afetado militar hondura distribui material votação antes eleição presidencial hondura oficialmente rahu eleição e terça né hamoto rotropa sire nebe supervisiona no distribui ono material eleitoral roto nebe serem atu votação e alor ronulo resengual o fulano vem pro atenção russi militar sira trabalhador eleitoral hondura halibur pacota sira inclui voto ba eleição nebe mai essas urnas simbolizam la democracia la libertad caixa votação simboliza democracia liberdade no direito cada cidadão hondura o de exercer sirene votação su voluntad soberana de elegir a las personas que querem que lo representen nestos próximos quatro anos cada urna cada documento cada vehículo amig amig enkata caixa voto ide ide documento no careta nebe mactama basira ne departamento hamoto com força armada sira cumpri ne dever constitucional cumpri novembro segurança contra incêndios ministerio interior ea televisão privada btv relata labaric balong ea vítima sirene led no emanah hito nebe canek todan lori halay ona ba hospital acidente nha acontece mais ou menos ea horas do curva dader embajada norte macedonia sofia hateten maioria vítima sira maio siu norte macedonia segurança iraque tirugas lacrimusenio contra estudante sira nebe hala protesta contra fundo nebe kua protesto ne estudante universitario ring resim halay dalang nin suleim maia iraque rezaun semi autonoma durante lorontolo tutir malu forza segurança usa gas lacrimusenio no canhões agua odihapara manifestante sira tir fontes médica e emanah insanul resim walo makhetan kanek durante manifestação estudante sira protesta varei introdução babagamento fulam fulam pelo menos emariam lima nulo dinador iraque nebecerca dolar tolo nulo resim hat na mossa falta serviço e dormitorio universidade papa francisco papa francisco e a meia no sente Jesus e a sirene foi. Papa Francisco Hateten, a jovem sira-catec, sira Simona Serviço, entrega boa foto nebe haleu-mout contra o de hambri, na fatem-se e segurança, nebe pronto, na Roma, e a cala, e a rica, uma sira-ra-hungona, no dia clio, e a meia-fura. E a foto agradece a sirene meia, tamo bem-heira, a lau Jesus, e a meia-dia, e a imi-ne morris, a xolok, no entusiasmo, e a lo contente. Papa Francisco, continuo hato obrigado, tambai iha mundo, o inloren, hanoi deit buat diak, no fó hanoi ba ideal, boat sira, imi-lalakon capacidade, ato mei-ne, ajuda liutan ita, ato saimos igreja. E a explicação Papa Francisco Hateten, o insa Jesus, nea determinação, nea atembrani, no liberdade superior, nea lasubar, nea identidade, no lataka, nea intenções, baingira, Pilatus Husikela. Ita harem morris neleolos, o insa simu buat foto, ato nune ita sei lamono, balasu o inloronean, no bele hamate, belun sira, ita iha ne laos ato sai mundu nean, mai belori ita nea morris, iha ita liman, hodi luta hasoru, no halau, hodi diak, iha omilia ikus, Papa Francisco, sube a ofensa e sira, ato continuo mehi, mas que idade aumenta, badadaun, nun e bele libre, ho autentico, no consciencia, ba crítico, societade. Luta balia los, ato imi nemehi, beledehan, hau ne morris laos, dadur, ba mundo, nea hanoin, hau livre, tambahau hamoto, ho Jesus, ba justiça, doming, no dame. Residente Kabul, preocupa o sira, ni futuro, no seguranza. Residente Kabul, terça semanane, declara, lorong ato sida, dahulu ka fein asumi puder, iha talibong, mozo dificuldade, no sai, preocupa sa, konaba siguranza, no edukasang balabarik, fetosira. Ami, la simu salariu, seguranza, si dao que existe, iha contra oan, no ame, prekupa tebes, ame, ne oan sira, liliu, ame, ne oan feto sira, ne be la bele, ba escola, no estuda. Residente Sira Selukmos, dejan, futuro, ne be sidao, claro, halo, ame, hanoi, barak. Dr. Oba, maktap, namiran, dars, nis, mas, nagoi, ruhi, biseni, maddam, tata, fosar, kak. Ema, barak, mak, prekupa, no hanoi, tambah, sira, lahatene, ba oin, saida, mak, se, aconteça, i a futuro. Residente Sira Musa, firma, tan katak, afiganistau, mak, nasan, ne be, nakonu, ho, buad, diakbarak, ne be, ita, labele, ato, previsto. Pagofte, i, ba ziok, avonu, so, no, joish, dake, adjoe, e, eti, si, pobole, pish, bin, nis. Mwak, ke, u, kumate, emara, tam, a, mi, nação, ne. Oficial, Sr. Cruz Urmelia, hiru, sanção, no, serviço, básico, i, afganistau, hodih, usubah, doador, sirah, atubukadalan, kreativo, hodih, prevene, crise humanitária, botne. Nações Unidas, avisa, desde, talibão, assumo, poder, significa, economia, afganistau, e, on, situação, difícil, o, crise, combustível. Papa Francisco, oferece, máquina, zerador, oxigenio, no hospital, Bagdad. Rorito, benção, o hospital, Iraque, Santo Rafael, Bagdad, formalmente, inaugura, produção, oxigenio, ne. e a capacidade, a produzir oxigenio, médico, equipamento, Hanessan, doação, o Papa Francisco, li, o fundo, irak, ne. e, coloca, e a declaração, estado, e a congregação, ba igreza oriental, no almôner apostólica. Diretora administrativa, hospital, irmã, Mariene, Pierre, Madre Congregação das Irmãs Dominicana, com a apresentação da Santíssima Virgem. Agradeço, Santo Padre, a doação. E a carta, agradeço, Papa Francisco, o apoio da planta de oxigenio, que ajuda o hospital, onde continua a atender pacientes, que precisa na fatia, que no momento da pandemia COVID-19. Galep Mansour Sawad, diretor hospital, no doutor, Amazad, no doutor, Amjad, Kajik Mazet, chefe, departamento, laboratório, analítico, confirma, que a máquina, precisa usar regularmente, e a fulangirac, nela, e a produção de oxigenio, para pacientes, que precisam. Agora, dá um zerador de oxigenio necessário, teves, que o tratamento, para pacientes, durante a emergência COVID-19, no essencial, e a caso, que a infecção COVID-19, o produto oxigenio, é o usado, e o santo Rafael, mas, o mesmo, se fornece, para o hospital, e o hospital, e a cidade, e o selo. Em uma semana, em uma semana, em uma semana, acontece o tiro malo, entre a polícia local, o grupo vandalismo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Na segunda semana, o habitante do Rio de Janeiro, está em uma semana, em uma semana, e a ilharam, o que acontece o tiro malo, a polícia local. Mate, se não é, não é, é também, se a comunidade, favela, não é conhecido, o Salgueiro, município São Gonjalo, região, que é, no fato, não é problemático, e região, metropolitana, Rio de Janeiro. Parte da segurança, é a operação, fim de semana, também, membro, polícia, e da mate, e a refere, o engira, a patrulha, e a sábado, semana, coto. Polícia Militar, Rio de Janeiro, responde imediatamente, o seguro. Governo Emirado Islâmico Afeganistão, Russo Estados Unidos América, ato termina sanção, no desbloqueia, Banco Central e Afeganistão. Governo Emirado Islâmico Afeganistão, Russo Congresso Estados Unidos, ato termina sanção, no continuo foi ajuda, para o Banco Afeganistão, onde combate a crise, e a nação referente. A russo, para o Governo Estados Unidos América, ato toma medidas responsáveis, quando a crise humanitária, no econômico, nebe em Macas, e Afeganistão. Hamos, o governo norte-americano, ato aloca falha, osso, e a Banco Central Afeganistão, no termina, a sanção, da Banco Syrah, e a nação nem. Ter acordo, entre Washington, o Talibão, nebe a Sina, e a fulano fevereiro, tina ringrua, do Nulukatak, se retira militar, norte-americano, russo e Afeganistão, Mabiraparta Seluk, se for sanção, não bloqueia Banco Syrah e Afeganistão, o Enjira movimento extremista, Hadau Capital, Kabul, e a lorão, se a lima, fulano, e o Tulibão. Mutaki afirma, o Enjira anuncia, o governo Fon, autoproclamado, Emirado Islâmico, Estados Unidos, com essa for sanção, não bloqueia Banco Central, e Afeganistão, ter acordo, nebe a halão, contra a uma expectativa, na declaração, o Sidoha. Ministro Nehateten, situação refere a estraga a segurança financeira, prejudica a relação bilaterar e a futuro, ou de afeita a assistência humanitária, na pobreza e a inação. Também, ministro autoproclamado, Emirado Islâmico, ne acrescenta, carrega a buca maneira a evitar a condição, refere, mas cidadão Afeganistão, se enfrenta a situação idem e é difícil, durante o tempo, bailouro em maio. Labarik Barak, makhalerik, tambaham laha, e nem isingrua Barak, matem e falta de serviços saudáveis, mas bela iha justificação política no protesta o seu governo no povo Estados Unidos. Manifestante idemate no Barak Hetankanek, wang hira haloprotesto contra golpe militar iha Sudão. Emanain idemate no Barak Hetankanek, wang hira manifestante sira haloprotesto contra golpe militar iha Sudão, contra acordo com o primeiro-ministro Abdallah Hamdok que assumiu o falso cargo. Trifontes médicas que se cita a agência França Press que a gente matou iha omdurmen idade tinan sernusinen tambahetan tirou iha parte de segurança sudanes no manifestante Barak makhetan kanek durante o protesto. Wang hira polícia tirou gas lacrimazenio a soro manifestante riongresing iha protesta iha portam palácio presidencial iha lorong ruris lima full outubro durante o protesto iha Sudão hamate on emahatnullu resim no hakanek emahatus resim tambahne ambasador ocidental negociador osinações unidas no figura sociedade civil sudanesa ato convoc encontro ente civil no militar sira iha kartum rodikon tinua transição democracia belissan livre iha tina ringrua rundus intolo hafoe inhetan livre durante tinantolo nulu uruxsi ditadura al-basir cidadão atus resim uruxsi burkina faso atu resigna antes halu ataque perigo contra presidente república ne manifestant atus resim halu protesta iha capital burkina faso iha semana ane o desig presidente rots cabore atu resigna tambala conselho captura forza gelira na ingrua nebe oho militar no sengualu no cidadão civil na inhat e a parte norte no leste o burkina faso ataque nebe halau e domingo semana ne halu tropo sira sofre liu compara o ataque o grupo terrorista islámica nebe hamata e marinho resim no halau ematok resim sirene halafatin ataki burkina ne laos fong may be it a tengk haré saide mak ak ak hanes an it houtu hat ene katak durante semana ruane emabarak lahetan haan tenk haruka ekip emergent se defy han tamba sir boka an ladiak sir presid han entre it sir i han sem ak bel aguenta durante semana ruane seng haan militar civil no robo karek robo ni a bateria se rotu tamba it ema it presid han rodibela moris la bateria la cansa se deixar la il faut la charge me c'è des etri hume c'è des hume la manifestante sir nabihala protesto e centro ouwaga dogou russo presidente kabore atoresignan no exige força francesa nebe patrulhe na são african ocidental atabu catur grupo islámico sira ex presidente burkina faso blaise compaure consiga mantém boa relação islámico sira e a razão refere meu povo hamutuk rodea demite nia russi presidente toiko senção sa vítima russi ataque grupo islámico agora grupo armado invade onyassu no aldeia russi região norte no leste parte burkina faso quase se violência refere escola barack mactaca agricultor la consiga colheita sirne produtos rodea desnutrição e razão refere cidadão rinunresin ralo protesto contra decisão governo nebe ralo restrição e bélgica manifestante rinunresin e cidadão bruxelas protesta contra decisão governo nebe decid rode ralo restrição e belgia controla número fom covid-19 nebe cada lor aumenta macas e renação refere manifestante sira lori panfleto nebe haqueira colifuan hamuto coliberdade no ralo marça aleu cidade me bê inicio russi protesta ne la resiste a causa violência belgia estende usa máscara obrigatório a russi labare tinan senulo beletem no obrigatório para funcionar roto a controla caso fom covid-19 e renação todas as autoridades cidadãos nebe participa e manifestação ne hamuto crio tolo resim e afinal protesta manifestante balon lori água mamuk tudaba polícia tambane parte segurança usagás lacrimazênio norrega b rôde rafai manifestante sira governo aplica maneira refer tambacada lor registra casa fom covid-19 rena lores durante semana e danilaran primeiro ministro belge alexander decrou acrescenta sinal alarma mian pisca ona tambane obrigado usa máscara e fat em público sira inclui balabari que tina senul o bilete governo a restrição objetivo a prevenir casa fom covid-19 deve aumentar cada lor e europa no decisão refere la os detetam protesta os cidadãos sira e belgia ma na sira na austria irlandia norte croácia italia na suicha mostra protesta contra decisão ne além de organização mundial saudi preocupa caso covid-19 fom ne aumenta cada lor e europa tamba la forte medidas urgentes onde prevê caso refere cidadãos sira parte costeira ilha lapalma tamba força húsi lava sul tam mato oceano autoridade ilha lapalma espanhol e segunda semana ne evacua residente ne bejela e faça risco parte costeira tamba lava húsi lapalma sul macas batasi húdi afeta cidad de lubekida autoridade local forienta samba habitante sire i taza corte San Brondon no parte diretor técnico miguel angel morsuende forienta samba condição climática ne bela favorável at la bela ramos vitima causa o ciclima referen angel morsuende acrescenta morador sire capital santa cruz obrigado usa máscara tamba gás sul vulcão nebe forte bela feita basa saúdi e aparte selo destaca unidade soldado militar emergência e fatem risco onde prevê qualidade ane 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 arre no publica bar residente nebe afetado turdado se program monitoramento desastres copérnicos mais ou menos edifício ringrores maqueto nestragos silava no obriga habitante ringrores rio de atravessar inundação lítica no economia papa francisco rio conferência homensagem rodem coraja participante sira emissão ato promove desenvolvimento humano rio se origem país nebe sira mãe e atinan reunida ato sia nenulo ressin rito papa santo paulo sexto forma pontifícia comissão justiça no paz rio emissão confiança ato promove desenvolvimento humano integral saia nessa naran fomba paz conferência episcopal nacional barac maxel loque sira na comissão a justiça no paz rio de bela funcione a nível nacional comissão nero la parte de castelo promove desenvolvimento humano integral rio rio santo luro ressin rio orientação rio sikardinal peter turcson rio cnar ato abelar conhecimento conab doutrina social igreja nhan serviço muto catuprotese dignidade no direito humano opção preferencial para emakia abandonado rio banira rala omissão ne comissão siramos contribui para crescimento justiça social economia no ecológico rio rio paz papa francisco remata minha mensagem para membro comissão justiça no paz rio apelo ato serviço muto com entidade civil no religioso siracelo rio de buca solução para contradição rio rio empresa sirah rio fala operação normal e cabul mas que mostro incerteza persistente rio situação crise economia humanitária loza restaurante no vendedor ambulante sirah loka negocio cedo iadadesan transporte no imabarak liu e estrada rio tia lor nebe talibão harah moro no explosão iadala ninin barricadas concreto nebe harri iacidade batinam barrac tamba preocupação segurança nian mas nian rezidente cabul iha esperança at morris díak litan no ihalo zana barrac maxi preocupa ho sirah ni negocio de gas sobuk bucho amy enjoy mas soz yaf se farah van da sirene ladiak tamba amine negocio depende liu ba estran zero sirah puluk a companya estran zero no embajsada iha afganistán mai volum venda nebe oras ne faan mais ou menos metade hoci boat nebe usa no how espera negocio ne se aumenta diaglitan iha futuro banjira situção segurança mori shakmatek em a local sirah ne habilidade ato consume artesanato relativamente kiik tamba se preocupa ela con a ba ai han no hatais ha fuen talibán assume poder iha fula nagusto afganistán ne economia sofre roosan dolar americano milhão si rezin nebe pertence ba afganistán central no banco mundial no fundo monetário internacional nebe parado impulsos estados unidos américa descongela ativo no ministro relações exterior amirkan mutaki hateten população afganistán maioria ha soro dificuldade nebe bot no país ne se sai fonte migração massa e a região no mundo nebe se la ira mudança ira situação atual ne papa francisco encoraza foi insai cira atorrela uma no sai protagonista e igreja domingo uma no sai forçado famosa homenagem para o serviço pastoral nebe presta rússi capelães estela maris agência igreja católica nebe oferece atendimento prático no pastoral marítima com a igreja no regime nazista e a tina rui gera do seu lado reso que ela o se odeia com a befeita e ela não dica propriamente que ele te abriu na força do seu ombro do que é a vida Papa Francisco quer dizer que é o martir porque aprendeu a ser uma coisa que você cresce com esperança na paz Tchau Legenda Adriana Zanotto